Ah, eu vou trazer o cavalo. Eu não consigo resistir a esse lance. É muito bonito esse lance, né? Oito. Bom, vamos lá. Gênio esse lance, né? Porque você troca e consegue diminuir a iniciativa. Bora, caiu com o Ranjel. Ele deve estar fazendo live no YouTube. Conhece o canal dele, não. Daniel Ranjel, lá do Rio. Ele tem um canal no YouTube, lá. Ele cria um conteúdo. Eu acho que ele faz live desse Title Choos aí também. P3. PH3. Peguei uma versão agradável já, né? Eu acho que... H6 levava mate direto já. Diz pra H7 era mate em 2. Ele tá esperto. Eu vou fazer o Rocão agora, já que ele criou a tensão. Na... Na lá do Rei aqui. Mas, tenho muitas dúvidas que isso aqui presta, né? Que eu tô fazendo. Pode ser bem duvidoso. G4 antes era melhor até. Beleza. Vai começar o tiroteio aqui, né? Vamos chutar H4 direto. Talvez o Rei B1 era interessante, mas eu vou chutar H5 mesmo e ele que se vire pra defender. Vou falar H5, talvez. Eu vou jogar G4 e fechar o olho aí. Tentar explodir tudo. Mais ou menos, né? Mas, sei lá. Eu gosto desse lance aqui, né? Forçar a barra do H5. Vou jogar H5. Não tem como não jogar esse lance, né? Tá muito perigoso aqui pra ele. Bom, eu vou dar esse cavalo. Eu só sei disso. Eu não sei como. Tem muitas opções aqui, né? HG é um belo candidato. HG... Cavalo F7, né? Seria o mais natural. EF7. HG. Não é tão claro, né? Mas é... Até posso fazer cavalo F3 aqui. G5. Nossa senhora. Tanta opção aqui. Nada me convence muito, pra ser sincero, viu? Toma. Toma. Cheque. Eu não quero tomar a torre dele, né? Eu tenho que abrir a torre. A minha torre. Toma. Toma esse. Não, acho que tem que ser HG mesmo, né? Ele vai tomar o cavalo, claro. Como é que é cheque? Primeiro, né? Tá. Não sei lá. Falta de... Falta de objetividade aqui um pouco. Mas parece bem chato. Me aceita o RH7, né? Que é uma bomba na cabeça dele. É, o cheque não era bom, não. Piora, melhorava o rei dele de graça. Tenho dois pênios pra lá. Peça. Falta dois lanços pra eu chegar a um ataque... Mortal aqui. Totalmente mortal, né? Fico podendo ganhar a torre, mas eu não quero, eu acho, ganhar a torre, né? Fito RH7. Ele tira a dama pra qualquer lugar. Cheque. Peraí, peraí. Cheque. E F8, talvez, né? Ah, eu vou trazer o cavalo. Não consigo resistir a esse lance. É muito bonito esse lance, né? Pra cavalo F4. Aí se ele tirar a dama pra cavalo E4, aí talvez bispo G6. E aí cavalo F4, né? E meu rei tá bem inacessível por enquanto, né? Será que ele tente esse? Mas assim, o cavalo F4 vai ser violento, né? Vamos lá, né? Ele tirou a torre do ataque agora. Tá caindo esse também. Claro que eu não quero abrir essa coluna, mas é um pion importante também esse. Incomoda um pouco o tempo, né? Quando eu conseguir abrir vantagem de tempo, isso me incomoda um pouco. Vou fazer esse. Ahem. C4 é uma opção também. Eu vou cravar um cheque aqui em G6, eu acho. Vou deixar no jeito o cheque. Tô vendo muito lance de ataque imediato aqui, mas é um terror bispo G6 pra ele, né? Ahem. Mas aí, cheque. Mas aí acho que foi demais, né? Muita peça, eu acho. Cavalo E5, inclusive, é agradável, né? Cavalo H8 parece que ganha tranquilo, né? Também. Peraí. Cavalo H8, bispo H8. Corre H7, cheque. Vai ganhar, né? Cavalo E5, cara duro também, né? Vê se parece. Ah, não tomou. Mas aí... Esse, né? E aqui. E aqui. E aqui. E aí. E aí. Não, é mate aqui Muito bem Eu queria muito sacrificar a dama aqui Que deve ser mate também, mas eu não estava vendo a sequência Ela não tem mate P4 E torre D3 Vai para a torcida Tá bom, legal a partida É, do jeito que ele jogou Provoca bastante o ataque Olha que legal esse lance, cavalo G5, esse é muito legal Ele estava esperto, né Pro RH6 esse aqui é mate, né Mate, acabou Se tomar mate, jogar esse mate com duplo Por que ele chama Daniel Rangel E não te resta com outro nome Não sei O nome dele é Daniel Rangel O resto eu já Não posso te trazer essa informação Precisa Ele está on Ah, maneiro Vou ser da H4 aqui Esse H5 Olha só HG6 está certo GF está certo, olha só Taquei certo uma vez na vida Já fiz para o G6 também Esse aqui está bom O H2 foi bom também Cavalo F4, boa partida Esse E aí está muito perdido Opa Chega Giorgiano do Arrasco e Barbosa do Gabigol Ah, tá Entendi Ah, ele é flamenguista, né Ah, tá Está explicado Ah, o Rascaeta aqui, né Pressão alta Não tem 90.5 Teve um brilhante Nossa, minha tosse pegou, hein É melhorado HG6 é brilhante HG6 é brilhante aqui Esse é um lance bem importante mesmo, né Que é o mais correto Esse aqui É um pouco mais lento, né Porque aqui Eu achei que rei G8 Mas ele disse rei G7 é esquisito Mas até esse aqui Eu tenho que tomar Trocando bispo Não parecia tão incrível, né Apenas 90.5 Ah, esse é um tigre Apenas 90.5